É, olha aqui pra mamãe, fala pra todo mundo que tá um calor danado aqui, olha aqui, olha só, eu passei tanto protetor nele que ele tá até branco, eu acho que tá fazendo uns 30 graus hoje, e aí esse tapetinho aqui ó, a gente comprou na viagem lá em Orlando, e aí ele é de deixar com a torneira ligada, mas eu desliguei, e ele tem uns furinhos aqui que sai água, acho que eu não vou conseguir mostrar, Mas se deixar com a mangueira engatada ali naquele cantinho, ele começa a sair um monte de água assim pra cima, até a mamãe tá com vontade de entrar aí com você E olha que tempo mais doido, tava um sol de rachar, batendo tudo aqui o sol, ó, coloquei aqui no cantinho pra não pegar sol, e cadê o sol? Agora tá ventando, e agora só porque eu coloquei o Miguel aqui pra brincar na água, o sol foi embora, olha o céu como tá, vai só faltar ver agora Ai, que nem tem uma estrela! Ah, tomou coragem e sentou! Acho que hoje foi uma das tardes mais quentes do verão, olha que tempo mais doido, olha o sol que fez aqui agora, meu Deus Miguel! Nossa, a mamãe vai ter que sentar aqui, porque tá muito sol ali, olha isso gente, do nada! E o protetor continua ali nele, ó, ele pegou esse caminhão dele, minha irmã que deu de aniversário pra ele Não larga esse caminhão por nada, né Miguel? Olha a Joaninha! Isso! Olha lá! Olha a Joaninha! Deixa ela subir em você! Ah, a Joaninha! Olha aí, ela tá subindo! Ela tá andando em você! Ela tá andando em você! Ih, vai subir em você! Aqui! Aqui! Ó, subiu na mamãe agora! Mostra pra vovó! Olá vovó, a Joaninha! Hã? A Joaninha! Cadê? Não, aqui ó! Aí! Fala, agora estamos chupando um geladinho! Comenta aqui embaixo o que vocês fazem quando tá um dia super quente, que nem hoje, aqui! E aí! Você vai lá falar um geladinho! Você vai fazer? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau! 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 Gente, vocês acreditam que é agora quando começou a chover? O Miguel tá tirando a fonecinha dele, tomamos um banho. Meu cabelo ainda tá molhado. Tá mais sujo que um porro. Pelo menos acabou o calorzão, né? Gente, morrendo de repente hoje. Por que tá cara nesse espinhão? Acordou, meu amor? Minha vida! Oi? Tocou no nariz? Ai, o nariz! Na cabeça? Piolho! Ai, o piolho, o piolho, o piolho! O dia de aniversário da Sogritia! A Sogritia tá ficando velha! Ê, velhinha! Nós vamos comprar um bolo! Vamos comemorar o aniversário dela. Ela não sabe, ela acha que não vai ter nada. E que Deus ilumine você, minha Sogritia! Que você tenha muitos e muitos, muitos anos de vida! E é isso, tô indo lá buscar um bolo! Foi o bolo escolhido! Olha! Gente, o Osmar foi comprar as velas da minha mãe, ele comprou velas de 100! Ela acabou de chegar! Olha o bolo, como é que ficou! Olha o bolo, como é que ficou! Tem que acender a velha! Eu não acredito! 100 anos, ó! Aqui, meu Deus! Parabéns pra você! Essa data que... Muitas felicidades! Muito Deus! E vida! Eeeeee! Faz o pedido! Não é 100! Não é 100! Não é 100! É quase! Ai, que exagir! É quase 100! Metade da metade! Quase metade! É quase metade de 100! Falta muito pra metade! Eita sequels! Eita! Eita! Quase metade de 100! Eita! Eita! said! Eita! Transcrição e Legendas Pedro Negri